E aí pessoal, eu sou o Palmeiras do meu canal... O Lelis Sabe no Pláudio Errado... Pã... Pra lá... Sem mexer aí... Ayyayy... Corre! Ele quer me acertar! Opa, eu gostei Oh, recaiga minha energia aí, mano. Olha o botão que eu portei mesmo. Ah, tá. Hum... Acho que dá pra mim por aqui. Acho que dá muito pra mim por aqui. Money, money, money. Não dá pra fazer tuts-tuts aqui, não? Opa, tuts, tuts, tuts. Tuts, 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 tuts. Deixa quieto, deixa quieto. Pô. Xuxa, é muito soldado. Uh! Venham! Tá, agora eu preciso de um jeito de recargar minha energia, né? Ah, recarregou. Ótimo. Vixe, o som tá meio... Opa! Bugadinha. Eu vou ter que ir por cima. Eu não queria. Tá, vamos por aqui. Putz, tem minas. Tá. Eu não vou ter que vir por aqui, né? Tá. Bora. Opa! Ui, caramba. Ai, carambulei, carambulei. Pra quê, pra quê, pra quê, pra quê, pra quê? Corre. Uou! Caramba, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu vou morrer. Caramba, daqui. Caramba, daqui. Caramba, eu vou morrer. Não gostei, não. Acertou. Nossa, acertou de novo, vai. Nossa, sim. Caramba, é por aqui que eu tenho que ir. Vou usar o... Como é o nome dessa arma? Boomerangue. Caraca. Caraca, 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 caraca. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Só da paz, só da paz, só da paz. Tá. Agora eu vim pra cá. Eu vi que tem uma casa por aqui. Isso aqui é uma casa, né? O que é 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 o que é? É o que é o que é o que é? Beleza. Vou mostrar que eu ganhei minha energia. Oh-oh. Galinhas. O ser mais demoníaco que existe. Tá. Deixa eu ver... Pra baixo. Essa casa. Os tesouros... Tá. Lenda. Tesouro místico. Caramba, dentro da floresta. Deixa eu ver tudo isso aqui. Só de raiva. Tá. Aonde é agora? Eu não posso acessar o mapa. Aqui dentro. Então... Ué! Tá, qual que eu tenho que voltar aqui? Eu não posso acessar... Eu não posso acessar o mapa. Eu não posso acessar o mapa. Ah... O que é que eu tenho que fazer aqui? Caramba, não sei mais o que eu tenho que fazer aqui, né? Tava falando que era pra lá. Falei com a mulher já. Vem, depois eu desço aqui. Deixa que eu tenho mais aqui. Se eu ir pra baixo tem mais coisa. Vem, me dá um aí. Posso guardar itens. Dentro deles, ótimo. Hum, o que mais eu tenho aqui? Nada ali. Eita. Ué? Ela entrou. Caramba, essa casa tá... Por que se eu dar um super aqui? Ah, não sei o nada. Hum... Isso é interessante, tá? O tesouro de soras... Caramba, o cara tem muita cama aí! Tá, ele tá doente. Devei uma rede pra pegar inseto. Vamos, coisa feia aqui. Na verdade. Na casa dos outros... Hum... 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 Rumores... Vou pegar o princesa... Opa! Tinha uma galinha ali! Pelo visto aquele cara não gosta de mim. Tá... Aí perdeu a flauta. Não entendi nada. Não entendi. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Vamos dar uma olhada para aquele lado ali. Não entendi nada. Tudo bem, né? Aqui é coisas para comprar... Opa! Ah, tá. Agora já está marcado. Ah, tá. Entendi. Não sei porque eu vou precisar de uma abelha, né? Mas tudo bem. Vamos ver se eu consigo pegar mais um inseto. Ei, cara. Por que você está fugindo de mim? Vem cá. Eu não mordo. Vamos dar uns beijinhos. Vem cá. Não sei porque eu vou precisar de uma abelha. Quebrar essas coisas aqui logo. Tá. Vamos trocar aqui de volta. Deixa eu ver aqui de volta. Bom, vamos... Ok, libertei a abelha. Tô achando o bumerangue? Tá, outro soldado tá vindo. Cali. Tá. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo, valeu. Só quero ver o que vai acontecer aqui. Opa! Tem tesouro. Só não sei como pegar. Tchau. 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 Tchau.